Esse que é apelidado vulgo macaco, seria o doleiro que estaria pagando o suborno, a propina, para aqueles que fizeram o papel de lobista, no caso que envolve o Braga Neto, esse caso onde ele teria usado o Paulo Assis, que é um general, e o Robson Queiroz, que é um coronel, como lobistas nessa história, para tentar desenrolar, já que o TCU tinha mandado reter essa venda e estornar o dinheiro. A empresa teria que estornar o dinheiro dos coletes à prova de balas, e para tentar resolver esse problema, já que o TCU tinha encontrado documentos falsificados apresentados por essa empresa, a CTU Security, os representantes da CTU Security no Brasil, que são os irmãos Glaucio e Glauco Guerra, teriam entrado em contato com esse, que é o general Paulo Assis, que representava a empresa que disputava com a CTU Security, quem ia entregar os coletes à prova de bala. E o Paulo Assis tinha apresentado essa denúncia de documentos falsificados. Eles procuraram justamente aquele que apresentou a denúncia contra a empresa e fizeram um contrato de 300 mil reais com o general Paulo Assis, um contrato de consultoria, mas que na própria mensagem trocada entre os irmãos Glaucio e Glauco, eles deixam claro que aquilo é um suborno, eles estavam querendo, entre aspas, o general Paulo estava querendo, entre aspas, e eles tomaram o dinheiro deles, é o que eles falam na conversa ali, os irmãos. Então eles sabiam, era suborno, eles estavam criando um contrato de consultoria com a empresa do general Paulo, para repassar esse suborno e o papel do Paulo Assis, junto com o coronel Robson Queiroz, era o de convencer o Braga Neto a atuar junto, para liberar, para dar um jeito de resolver esse entrave com a justiça, com o TCU, que impedia o repasse dessa grana toda, ao todo eram 40 milhões, 35 milhões pelos coletes, e mais 4 milhões e pouco lá, que era superfaturado, dinheiro superfaturado. Então, para tentar conseguir liberar essa grana que a justiça estava em cima, eles fizeram esse trabalho de ir atrás dos lobistas, que teriam contato com o Braga Neto. E aí você vê que tem conversa do general Paulo, dizendo que jantou com o Braga Neto, que o Braga Neto estava com eles. E aí depois tem os irmãos trocando mensagem, dizendo, olha, o número 2 do Exército está com a gente. Então, teve esse trabalho de chegar no entorno do Braga Neto, tem as conversas que mostram que o Braga Neto foi organizado um jantar com o Braga Neto, e com essas pessoas suspeitas. Tem o próprio general Paulo dizendo que almoçou com o Braga Neto, e depois passando as notícias positivas de que o Braga Neto ia, entre aspas, dar uma força. Portanto, são conversas, indícios que levam o Braga Neto para o meio dessa história. Quem recebeu a grana por hora foram esses dois. Quem deu o dinheiro foi o doleiro. Esse doleiro que está metido na história do tráfico de cocaína, que seria o mesmo doleiro dos fornecedores da cocaína, é o doleiro que fez essa operação para subornar o Paulo Assis, repito, o general Paulo Assis, e o coronel Robson Queiroz. Ele chegou a dar 25 mil reais para cada um. E aí era a título de adiantamento desse trabalho de consultoria, mas, enfim, está ficando cada vez mais claro que era suborno propina para que eles atuassem como lobistas. Eles atuaram como lobistas e, segundo as mensagens, convenceram o Braga Neto.